Prefeito Cícero, o senhor hoje visita e tem uma agenda no Sertão da Paraíba. Me fala sobre essa visita ao Sertão. Seja bem-vindo ao Repórter PP. É sempre bom, embora a gente nem sempre pode estar presente no Sertão, mas o Sertão sempre está presente na gente, pela nossa origem, pela nossa formação, pelo carinho e respeito que a gente tem em toda essa região, que sem dúvida tive a felicidade de nascer e participar com meus amigos, meus familiares e nós temos uma característica muito forte do Sertão, que é sempre ter coragem de enfrentar as dificuldades, os problemas e vencê-los. Eu acho que isso é fundamental. Antes de entrar na vida pública, eu tinha um vínculo maior ainda. Todo mês praticamente eu vinha a Sousa com o Laura Emília, passava o final de semana com meus filhos, com os avós deles, o Sr. Sandoval, o Dono Amália e todos os nossos cunhados e cunhadas, que é a família grande aqui em Sousa. Então, para mim, é sempre um motivo de alegria renovada estar aqui nessa região. E o Cris da Cunha já dizia, o Sertanejo sempre um forte, né? É verdade, um forte, batalhador, lutador, certo? E sempre com coragem de enfrentar as dificuldades. Dentro dessas lutas do Sertanejo, você tem uma batalha, tem um apoiamento, tem o nome de um filho que disputa uma cadeira no Congresso Nacional. Como é que está esse apoiamento? Inclusive, tem aí um apoio importante, que é da senadora Paulena Dutra, aqui no Sertão. Sem dúvida. E eu sempre comento que todos os pais têm o dever e obrigação de querer o melhor para os seus filhos, e quer, né? Não é pelo dever, mas por amor também. E eu fico muito à vontade, ao lado de Laura Emília, estar oferecendo essa possibilidade de nosso filho, o Messinho, que além da educação, além da formação que todos os pais dão ao filho, eles tiveram também um exemplo de vida pública, que eu e Laura Emília nos pautamos durante muito tempo. nos afastamos um pouco, mas retornamos há dois anos atrás, com ele sendo vice-prefeito de uma cidade como Cabedelo, colada em João Pessoa, e eu como mais uma oportunidade que Deus me deu, e o povo de João Pessoa, pelo terceiro mandato da nossa capital. Isso aumenta a nossa responsabilidade, ele aprendeu qual é a missão, qual é a função de estar na vida pública, de cuidar do próximo, de ajudar aqueles que precisam, ser solidário com aqueles que têm a necessidade do nosso trabalho, da nossa dedicação, e eu tenho certeza absoluta que ele vai levar também esse aprendizado, essa experiência dos pais e dele mesmo, agora para representar bem as cidades, João Pessoa, Cabedelo, mas todas as cidades da Paraíba, no Congresso Nacional, com o desejo sempre de servir. Algo que nós fizemos questão de ensiná-lo é que na vida pública não é para a gente se servir, é para servir ao próximo. Ou seja, falando de Messinho, ele não é um estranho aqui na cidade de Souza, ele é sozense, é filho de uma sozense, que é sua esposa. Tem alguns apoiamentos para ele aqui em Souza, inclusive você está na cidade de Marisópolis, que também tem outros apoios chegando. Me fale sobre essa repercussão da candidatura de Messinho aqui na Grande Souza. Olha, eu fico muito feliz, porque Messinho praticamente se lançou agora há pouco como candidato, mas tem ocupado bons espaços e tem conseguido apoios por todo o estado da Paraíba. E sem dúvida que no sertão ele tem crescido muito também nesse aspecto, além da própria João Pessoa, que é a cidade que ele nasceu, e a de Cabedelo, que ele é, mas também em Bahia e Santa Rita, tem se posicionado muito bem. Eu tenho certeza absoluta que vai cada vez mais, até porque nós somos construtores de relação e de amizade. E temos em todo o estado várias pessoas que têm nos ajudado. Eu, particularmente, tenho dito que tive a felicidade, por exemplo, como governador, de criar 52 municípios. E eu tenho certeza que eu que tive essa oportunidade que Deus me deu, ele agora tem a obrigação, já que fui eu que criei, de ele também ajudar a cuidar dessas cidades. De 52 está escrito Marisópolis. Sem dúvida. Nós estamos aqui com amigos, com o Júnior, também com o Zé Vieira, que tem nos apoiado, e outros companheiros. Vamos logo mais em Pombal, está com o Pauliana, com o pessoal, que é um apoio importante de uma liderança, que inclusive é a nossa candidata ao Senado. E vamos construindo a cada dia e pedindo voto, porque nós temos a humildade de saber que um voto é importante e que qualquer voto, quem possa dar ou possa multiplicar, desde já, gosto sempre de afirmar. Nós sabemos pedir, mas também sabemos agradecer. Recentemente, o senhor deu uma declaração em que haveria possibilidade de se desincompatibilizar da Prefeitura para assumir mais essa condição das agendas oficiais de Messinho. Há essa possibilidade? Há. Mais na frente, nós estamos trabalhando isso, tendo essa necessidade. estaremos participando não só da agenda de Messinho, mas também de João Azevedo, de Pauliana, de todos aqueles que nós acreditamos que é a melhor proposta para o Estado da Paraíba. O senhor acredita nas pesquisas que estão sendo divulgadas agora? Como é que o senhor comenta esses números? Olha, eu sempre respeito pesquisa, porque ela demonstra aquele momento. Você que vota em alguém, passou, coincidiu, está sendo reconhecido. Mas eu tenho certeza que elas vão, quanto mais se aproximar da eleição, vão começar a ter um reflexo maior dessa posição. Eu fico muito feliz porque as últimas pesquisas feitas já incluem Messinho, por exemplo, entre os 12 deputados mais citados, vamos dizer assim, nessas pesquisas. O importante é a consciência de que vamos trabalhar e conquistar cada vez mais o coração do eleitor. Sim, senhor, obrigado. Já que estamos no sertão, uma mensagem aos sertanejos? Como sempre, me colocando à disposição, colaborando daquilo que for possível para melhorar a vida dos nossos conterrâneos sertanejos. E muito feliz, porque eu acho que cada vez mais o sertão tem se desenvolvido no aspecto de educação, tem se desenvolvido no aspecto de geração de emprego, de melhor distribuição de renda, que é o que nós devemos buscar e que, com certeza, Messinho estará se colocando à disposição para isso também.